Bom, você agora já tá conseguindo dropar, já tá começando a querer pegar suas primeiras paredes, mas e aí? Qual a primeira manobra você tem que fazer no surf? Qual a primeira manobra eu aqui vou te recomendar que você aprenda assim que você começa a pegar suas primeiras paredes? Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te falar tudo sobre isso. Bora! Fala surfista, beleza? Lucas aqui e eu sei, cara, que eu tenho muito tempo que eu não posto aqui no canal, mas pra vocês já olharem aqui, né, eu tô num cenário novo, mais ou menos improvisado, mais ou menos permanente, né, não sei por quanto tempo eu vou ter esse cenário aqui improvisado. Como vocês já bem sabem, eu me mudei, tá, eu não tô mais morando naquele meu antigo apartamento que eu tinha o meu antigo cenário, agora eu tô num local novo e esse aqui é um local de escritório, digamos assim, que a gente tá ainda meio que fazendo, tá? Então eu vou por enquanto gravar nesse local aqui pra vocês e ao longo do tempo aí, conforme eu for conseguindo consertar, né, ajustar aqui o meu cenário, criar aqui o meu espaço, a gente vai melhorando aqui o nosso cenário, beleza? Bom, mas o que é importante aqui é o nosso conteúdo de hoje, que nesse vídeo a gente vai falar sobre qual a primeira manobra aprender no surf. O que que eu vou te recomendar você aprender assim que você começa a dominar o drop, né, começar a pegar suas primeiras paredes, qual a primeira coisa que você deve começar a aprender na onda, né, qual a primeira manobra, e a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Então se você já curtiu o tema desse vídeo, cara, deixa aquela baixa do lado no gostei, se você já é local aqui do nosso canal, né, se você já é inscrito. Se você ainda não é inscrito, é novo aqui no canal, não tem problema, assiste o vídeo até o final, e se você curtir, deixa abaixo no lado no gostei, e se inscreve também, que aqui só tem conteúdo bravo pra você conseguir evoluir no surf. Bom, surfeita, vamos lá. Um dos piores erros que a gente tem, né, da galera quando começa a conseguir, né, dominar o drop, começa a conseguir pegar as primeiras paredes, é já querer partir pra manobras mais avançadas, como cutback, já quer dar batida, já quer sair fazendo manobras assim. Agora, imagina só, imagina um neném, tá, cara, ele começa a conseguir ficar em pé com as duas pernas se ele tentar começar a correr das duas uma. Ele vai se estabacar no chão, né, ou então ele vai ficar todo torto, ele não vai conseguir correr direito. E vai precisar de uma certa ajuda pra correr, certo? Então antes de você aprender a correr, você tem que aprender a fazer o quê? A ficar em pé, a se equilibrar, a andar, e depois você começa a trotar e depois correr. Ah, jura! Ah, jura! E no surf não é diferente, né? Quando você começa a conseguir pegar as suas primeiras paredes, e você começa a querer fazer manobras, batidas, cutbacks, é você tentar correr, sendo que você acabou de aprender a ficar em pé. Então o que eu vou te recomendar? Que você aprenda o básico do surf, tá? O básico do surf. Quando você começa a entrar na parede, começa a surfar na parede, você, cara, descobriu o surf de verdade. Você saiu do retosside e começou a pegar a parede. Então você tem que se acostumar a andar naquela superfície inclinada. Então, pra você conseguir entender, eu vou fazer o seguinte paralelo. Imagina como se a prancha fosse um skate, tá? Um skate. E a onda, ela é como se fosse uma ladeira, tá? Então quando você sobe em cima da prancha, o skate é igual quando você sobe em cima do skate de uma ladeira. Qual que é a tendência? É você correr a ladeira até embaixo. Então quando você sobe em cima da sua prancha na onda, a sua tendência é correr a parede e ir pra base da onda, certo? Se você não fizer mais nada, você vai se manter na base, que é a região de menor energia da onda. A gente já falou sobre isso no vídeo aqui no canal, tá? E essa região é a região em que você não consegue ganhar muita velocidade, porque é a região de menor energia da onda. Pra você conseguir ganhar velocidade na onda, você precisa se manter na região média da onda, né? Que a gente chama de parede. Pra você fazer isso, você tem que conseguir botar um pouco de peso na borda que tá encostada na parede da onda. Quando você bota um pouco de peso na borda e você inclina um pouquinho a prancha de lado, a prancha vai subir a parede. E aí você consegue se manter um pouco mais na parede pra você conseguir ganhar mais velocidade de fazer a onda até o final, tá? E não ficar agarrado na espuma. E esse é um dos primeiros passos que você tem que fazer. É você aprender a correr a parede. Como é que você aprende a correr a parede? Aprendendo a colocar o peso na borda. Então, qual que é a primeira coisa que eu te indico quando você começar a pegar suas primeiras paredes? É você se acostumar a você correr a parede da maneira correta. E não ficar só na base, parado lá, sem você conseguir velocidade. Tá? Então, qual que é a primeira coisa que você deve focar? Troca de borda. O que é a troca de borda? É quando você passa, você bota o peso na borda, depois você consegue voltar pro peso centralizado em cima da prancha, depois passa o peso pra outra borda, tá? Depois volta pro peso centralizado em cima da prancha. Claro que a cada direção de onda que você vai, você vai conseguir fazer ou um ou outro. Por exemplo, quando você vai para uma onda direita e você, por exemplo, é igual a mim, que é a régula. Se eu vou pra uma direita, tá? A borda que está em contato com a água, tá? Com a parede da onda, é a borda da ponta do meu pé. Então, nessa situação, eu vou sempre colocar peso na ponta do meu pé, né? Inclinar pra essa borda conseguir entrar e eu subir a parede e centralizar o peso pra prancha voltar a descer. Então, a regra é essa. Botei o peso na borda, que tá em contato com a parede, o prancha subiu. Centralizei o peso, a prancha desceu. E esse é o movimento que eu vou treinar quando eu for pegar uma direita, por exemplo. E qual que é o movimento que eu vou treinar quando eu pegar uma esquerda? Eu vou começar a treinar, botar o peso pros meus calcanhares, que é quando eu vou botar o peso na borda, a prancha vai subir. Depois de voltar a centralizar o peso na prancha, a prancha vai escorregar com o fundo descendo. E esse é o movimento que você vai treinar. Essa é essa fluidez em cima da parede, tá? Então, qual que é o principal elemento que você deve treinar quando você começa a pegar as suas primeiras paredes? Aprender a movimentar a prancha em cima da onda. Por quê? Imagina só, você não sabe nem movimentar a prancha em cima da onda. Você não sabe gerar velocidade na onda. Você não sabe colocar a prancha na parte alta da onda ou na parte de baixo da onda quando você quiser. Você já quer sair, dar uma cavada, dar um cutback, bater na espuma e voltar? Isso não vai acontecer. Você só vai se frustrar ou aprender o movimento errado. Então, a primeira coisa que você deve aprender assim que você começa a pegar a parede é aprender a movimentar a prancha em cima da parede através da troca de borda, tá? Então, esse movimento de troca de borda, né? De você botar o peso na borda, né? Depois botar na outra, né? Ou melhor, mais inicialmente, você botar o peso na borda e centralizar o peso de volta. Botar o peso na borda, centralizar o peso de volta. É o início do movimento de você começar a aprender a andar com a prancha na parede e é o início do movimento de você acelerar. Que é o próximo passo, tá? Então, você primeiro aprende a andar com a prancha na parede, a posicionar a prancha na parede da onda onde você quiser. Ah, eu quero ir pra base. Centraliza o peso, deixa a prancha correr. Agora eu quero subir mais um pouco, eu quero ganhar mais velocidade. Eu quero voltar pra parede. Bota o peso na borda, faz a prancha subir e depois alivia pra ela voltar a correr. E aí você começa a aprender a movimentar a prancha na parede. Depois disso, você começa a aprender a acelerar, que é você cadenciar essa subida e descida junto com o movimento do corpo e mola do corpo. E aí você começa a aprender a acelerar. Depois disso, que você aprendeu a gerar velocidade e a movimentar por cima da parede, aí sim você vai estar pronto pra começar a fazer suas primeiras manobras. Cutbacks, batidas, flutters, tudo isso, tá? Então, qual que é a primeira coisa que você deve aprender? Movimentar a prancha em cima da parede. Se acostumar com a parede, né? Movimentar pra cima da parede, colocar a prancha onde você quer na onda, tá? Através da troca de borda, né? Botar o peso na borda, centralizar o peso. Botar o peso na borda, centralizar o peso. Beleza? Depois você começa a aprender a acelerar e depois você começa as manobras propriamente ditas. Bom, sufista, espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, cara, deixa aquela baixa do meu gostei que me ajuda muito aqui no canal. Se você não tá inscrito, já percebeu que aqui só tem conteúdo brabo pra te ajudar a evoluir no surf, tá? Tem vários outros vídeos aí que você pode assistir. Vou deixar alguns aqui no card bem interessantes que se relacionam com isso que eu falei aqui hoje, tá? Sobre aceleração, troca de borda, tudo isso. E se inscreve aqui no canal pra que sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube te avisar que tem um conteúdo irado aqui do papo pra você. Sufista, tamo junto. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Tamo de volta agora. Vamos produzir conteúdos semanais pra vocês conseguirem evoluir no surf mais rápido. Fechou? Tamo junto. E até o próximo vídeo. Woo!